Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e na nossa base como é que eu posso dizer mais maluca que eu já fiz já até hoje é eu tô aqui com a Jana com o Gabriel e o Renato e eu preciso começar a produzir coisas aqui né para manter a sobrevivência deles né como eu tenho muita água e o meu material reapareceu tá depois que eu dei reload no jogo o material que tava dentro do foguete reapareceu deve ter dado uma bugada quando eu coloco que tá vendo agora eu tô com 85 toneladas e o meu gelo também voltou o gelo também voltou cadê o gelo aço diamante e e pelo falar gelo 60 toneladas disponíveis material de uma bugada e aí quando eu desconstruir o foguete sei lá que aconteceu aí eu salvei o jogo e aí quando eu dei reload eu vou já tava tudo aqui o material de novo vamos lá que o que eu preciso fazer eu preciso começar a a essa parte aqui de cima aqui né primeira coisa a ser feita eu vou pegar aqui as paredes de fundo e vou colocar aqui eu não acho que eu vou tapar tudo não isso aqui é bem demorado tá deles fazerem porque tem que ficar indo e voltando eu talvez eu acho que a minha melhor opção aqui é construir uma 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 célula aqui dentro eu mostro uma célula eletrolítica aqui dentro e de qualquer maneira eu vou ter que tirar o e o quanto de plástico aqui é só ver quanto eu trouxe Ah legal eu trouxe não trouxe não trouxe um ovo de direto plástico não trouxe não tô viajando não trouxe mais plástico é verdade eu saí correndo de lá né eu tenho um plano audacioso para chegar nesse Nióbio aqui espero que dê certo vamos ver tá eu vou tirar esses dois blocos aqui porque eu preciso começar a produzir o oxigênio aqui esse oxílito que tá aqui não vai dar para encher esses trajes não até fazer já que a a bomba e a para cá e aqui eu só não vou ligar ainda é que eu vou trocar por dois blocos malha e meu oxigênio como ele vai e só como ele vai aí eu tiro isso aqui voltar e tentar fazer alguma coisa aqui para Ah não peraí aqui se eu for colocar a célula aqui então esses dois blocos aqui tem que ser o bloco normal que depois eu troco para permeável e aqui tem que ter um esvaziador e essa anta que vos fala trouxe o Renato para cá e o Renato é não construtivo né e essa besta aqui ó como é que ele fica Mano eu vou falar para vocês Duplicante não construtivo vou falar para vocês Vou colocar dois para fazer Boggy Bucket aqui Plantar os Boggy Bucket Aí beleza Deixa eu começar a produzir meu próprio oxigênio aqui mano E aqui em cima tem algum outro gás aqui que que é Ah oxigênio poluído Ok Liga aqui E Liga Toma ponte para priorizar lá para cima tanto faz né Porque é Pouco espaço aqui de uso Vou meter a prioridade 10 aqui Plantar Boggy Bucket Eu acho que eu descobri qual é o problema do Pacu viu Quer ver vou até enquanto eles vão construindo aqui Deixa eu ir até lá no outro No outro asteroide do porquê que o Pacu Tá demorando tanto para comer Porque ele tá com esse pequeno problema né Não tá diminuindo Tá diminuindo muito devagar a selvageria do Pacu Ó eu tô no terceiro Pacu aqui ó E ele ainda tá em 25% de selvageria Que ele passa a selvageria para o ovo né Então se ele botasse um ovo agora O ovo sairia com 25% Tá anotando depois que eles dão uma mordida aqui Na semente que tá aqui A semente fica Tipo Sei lá Fica faltando um pedaço da semente E ela some daqui ó A gente acha que tem que clicar aqui Clicar em compostar nela Para tirar ela dali de dentro Ó lá Aí cai a próxima Aí cai a próxima Só que aí você corre o risco dele comer agora Essa aqui que tá no chão Né Mesmo assim Ele mostra que ficou uma É 10kg de semente aqui Só que quando o Pacu Dá a primeira mordida ali Ela some Deixa eu fazer uma composteira aqui Aí Vamos lá Aí põe de volta já as sementes Beleza Voltar onde é mais importante E o que chegou de bom aqui pra nós Opa Mucura Olha aí Muito bom Gostei 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 Fazer a impressorinha aqui Deu bom Acho que agora pode vir ovo de dreco Já de novo Né Ih Reação e estresse Hein Gabriel Deixa eu ver como é que tá aqui Aí já comecei a produzir Meu próprio oxigênio E o hidrogênio Então já posso ligar a bomba Porque agora já não tem mais risco Então é interessante eu trocar esse cano aqui Por cano radiador Pra passar a temperatura dessa água Pra Em volta Né Fazer assim Essa temperatura Ok Ela tá em sobrepressão Porque a A A Célula mesmo Ela vai ficar aqui Né Ela não vai ficar aqui Essa aqui é só pra produzir meu primeiro hidrogênio Que eu preciso levar lá pra cima depois Ih caral O que aconteceu aqui Ah Faltou o cano Começo já a dar sinais aí De produção de material Né Nesse Nesse asteroide aqui Se vocês puderem construir Este tubo aqui Já vai me ajudar bastante Então Aí beleza Aqui agora É só esperar encher os trajes Pra eu liberar Pra eu começar o meu plano Malévolo Aqui Só colocar Aqui Acho que eu tenho que tapar Isso aqui Não tem nada em cima Então eu consigo quebrar Essa parte aqui Fazer uma escada Aqui A Jana tá muito machucada Deveria fazer o local Pra ela Curar Né Porque agora Ela lascou Porque eu coloquei planta Aqui Não tem onde pôr Não tem espaço Pra colocar O berço De cura Pra ela Descansar Tem que tirar As duas baterias Ocupa três de espaço Ou tirar uma bateria E um Bog Bucket Pelo menos Pra ela se curar Fica com o debuff De velocidade Né Mas beleza Ok Vamos lá Vamos dar voltada Ao nosso asteroide principal O Pacu Ainda Ó Já tá subindo A selvageria do Pacu De novo Beleza Depois a gente mexe com isso Eu já tô com dois Drecos plásticos Tem quanto de plástico Aqui armazenado 150 quilos Tá 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 Tudo ok Aqui Tô com a bomba Pra puxar Dióxido de carbono Mas ela tá desligada Ok Tem essa outra aqui Que também tá desligada Minha produção De Fertilizante Tá ok Esse monte de bicho Aqui tá ok Os drecos Beleza Eu preciso começar A tirar os ovos Porque agora Os drecos Já tão ficando Acho que apertado Já já Porque já tem Dois ovos de drecos Aqui dentro E isso é errado Então Essa sala aqui Ela tem esse formato Pra que eu possa Fazer a logística Vamos colocar um carregador De transporte Eita Um carregador De transporte Aqui Esse aqui Vai retirar os ovos Então É um aqui Posso separar Posso colocar um aqui Porque na verdade Eu preciso de mais Um autocoletor Pra pegar os ovos Também Aqui de cima Não acredito Que isso aqui Esse coletor Alcança aqui De boa Ele já tá Até ligado Na energia Ó Tem mais ovo De drecos Aqui Porque eu tenho Que jogar Esses ovos Tudo num lugar Só Tá bem Reguladinha Já a minha Farm de drecos É só Preciso tirar Os ovos Agora Tá Vamos acelerar E aqui Eu preciso Fazer um Warlock De qualquer Coisa Joga aí O que tiver Perto Aí joga Pronto Já resolve Tá Vamos dar uma olhada Ô mano Pega Voltar lá em charista O carista Aí tem que fechar Esse buraco Aqui agora Tem que abrir Isso aqui Tá no vácuo Beleza A ideia é essa Aqui mesmo Começar a jogar Um hidrogênio Aqui Já deletou Todo aquele Oxigênio Poluído Tá escaldando Ah Eles tão pegando Hum Fiz besteira Tô pegando Os canos De obsidiana Ó Ó Ó a temperatura Da obsidiana E como eu não fiz O cano Ó lá Ó a temperatura Como eu não fiz O cano Radiador Radiador não Radiabático É Ele vem na temperatura Que tá Tomar cuidado com isso Aqui eu não posso ficar Dando esses vacilos Não Vou colocar um dispensador Aqui Já já Vocês vão entender O porquê Vou fechar Na verdade Aqui são blocos Adiabáticos Adiabáticos Temperatura corporal É Esquentou demais Mas já vai baixar De novo a temperatura Conforme esse gelo Aqui for derretendo Aí já tá enchendo Meus trajes Beleza Fazer um filtrinho Aqui né Também não custava Nada né Marcelo Tá tudo aqui Na mão mano Faz um filtro aí Pra não entrar Gás errado Nessa bagaça Será que também Já vai encher Então Gabriel meu filho Para de De aprontar É Aqui eu vou dar Uma parada Aqui agora Com a Não Aqui eu não posso trocar Né Esse aqui eu não posso trocar Esse bloco aqui Tem que continuar Sendo de obsidiana Que senão eu vou perder A troca de temperatura Aqui Montei aqui de dióxido de carbono Um quilo Aí que beleza Acho que tem um pouco Aqui também né Tem 31 quilos De dióxido de carbono Aqui ó Que tava dentro Do foguete Como é que tá A situação aqui A ideia é essa mesmo Tá Não é só Por causa do oxigênio Mesmo O hidrogênio Aqui ele vai ficar Aqui mas Vai demorar Pra ele começar A atrapalhar Essa base Aqui Deixa eu dar uma olhada Lá nos decks Enquanto eles terminam Isso aqui Pra encher isso aqui Na verdade Não é nem terminar aqui Vamos lá Beleza Airlock feito Passa o pano aqui Aqui é Ovos de criatura Todos Vamos puxar Esses ovos Lá pra perto Do Tem um Drek Fugindo ali já Por enquanto Até aqui ó Eu posso Pôr um alto Coletor aqui Aqui E pega Ovinho do Drek Já põe direto Ali pra Assim Coletor Assim que der Ovo de criatura Beleza Vou trocar agora Isso aqui Se eu tirar Esse bloco Daqui A sala Vai deixar De ser Mas eu preciso Tirar Esse bloco Daqui Pronto Aos poucos Eu vou mudando A sala A sala Acho que eu tenho Não é pra coletar Eu tenho que desativar Essa colheita Aqui Tem que desativar Aí beleza Voltando lá Em Carista Aqui eles Trabalhando Aí Três trajes Já disponíveis Beleza Beleza Agora é só Aguardar eles Tirarem o traje A primeira vez Ou melhor Fazer eles E tirarem o traje Pra lá Janna Vai cá Gabriel Aí Todo mundo machucado Meu Deus Beleza Aí eu acho que agora Eu posso fazer Uma maca Aqui assim Que aí eles Vão deitar na maca De trás Ter logo Duas Aqui Então Agora é o seguinte Ideia maluca Eu acho que vai dar certo Tem que abrir um buraco Aqui Deixa eu ver Abri o buraco Aqui Janna Tá no horário Do descanso Vocês ainda não terminaram Os canos Aqui Sério Ela tava esperando o traje Porque se a Janna Do jeito que ela tava Ela descesse Nesse magma Aqui Pra abrir Esse buraco Aqui Esse buraco Aqui Ele tá perfeito Aqui a linha reta Até esse Nióbio Aqui Não é porque O maior alvo Aqui desse Asteróide Aqui É o Nióbio Mas não tem Só isso A gente vem pra cá Pra isso Porque absalito Obsidiana Magma Isso aí A gente encontra Em praticamente Todos os asteroides O que tá acontecendo Aqui Por que que tá Não Peraí Tá Liga ali Pô A pressão Tá Não tá conseguindo Descer aqui O oxigênio O que tá acontecendo Onde veio Essa pressão Toda De dióxido De carbono Até agora Não tinha Aí Já conseguiu Abrir ali E agora É onde Eu inicio O meu plano Maligno Eu vou jogar Aqui Gelo Tudo que eu tiver De gelo Disponível Aqui Então vou meter Aqui liquidificável Limba Vamos lá Vai Botar esse povo Pra trabalhar Não Sem soltar Vapor Aí Mano Ó o outro Ó É onde é que Seu Renato Né Mas que ele foi Fazer isso Mano Sai daí Dessa escada Seu Zé Aí Beleza Tem uma esquentadinha De leve Aqui Mas Vai trocar Temperatura Aqui com a água Quanto tem Já aqui 18 Tenho 60 toneladas Eu vou jogar Aqui umas Pelo menos Umas 50 Eu acho 24 Já foi Já foi 50 Beleza Bora Fecha Aqui Nice Peraí O que aconteceu Alô Estão proibidos De entrar lá Ah Eu tirei A escada Daqui Mas eles não Alcançam ali Peraí O que eu fiz De errado Aqui O que eu tirei Daqui Que eles não Conseguem Descer Era a escada Que tava Aqui Marcelo Vou te contar Era a escada Aí Boa Vamos ver O que chegou No pacote Aqui Marenita Tem que tomar cuidado Porque Com a água Aqui Eu poderia ter tirado Minha nafta Toma muito cuidado Aí beleza Começando a acumular Hidrogênio Já lá em cima Não tem problema Até que sair Renato Vai mano Vagabundo Meu negócio é aqui Quero ver na hora Que explodir Essa bomba Chegando 50 toneladas De água Gelada Vai explodir Aqui Por enquanto São 50 toneladas De gelo No mesmo lugar Vai ser bonito Vai ser bonito Isso aqui Eu não faço A mínima ideia Do que vai acontecer Mas Pode dar bem ruim Isso aqui Pode dar bem ruim Não tem muito magma Aqui Nessa tela E ele Tipo Não tá tão longe Assim do ponto Dele De solidificar Que é 1419 Então Por isso que eu resolvi Arriscar Jogar o gelo Lá dentro Pra ver se Eu solidifico Esse magma Todo Só que se eu Não fechasse Aqui em cima Igual eu fiz Aqui O vapor Ia fugir Igual ele tava Fazendo aqui Agora O vapor Tava subindo E tava Esquentando Tudo aqui Em cima Então Aí Vapor Ok Beleza Tá vendo A temperatura 100 graus Então Essa temperatura Tá trocando Já tá trocando Aqui Vapor Aqui Olha lá Tá vendo Ele tá trocando Temperatura Tem 2000 quilos Aqui de vapor A 143 graus Então Esse vapor Ele vai tentar Igualar Com esse magma Aqui Olha lá O magma Cai na temperatura Porque ele tá Trocando o tempo Inteiro Com tudo Em volta Aqui também Então Essa parte Aqui Já solidificou Essa parte Aqui O magma Aqui tá 1200 Agora aqui É só questão De esperar Aqui É só Deixar rolar Deixar essa Temperatura E trocando Aqui Eu já fiz Praticamente O caminho Aqui Inclusive Eu deletei Um bloco De De Nióbio Acho que Esse bloco Que era De Nióbio Acho que Ele foi Deletado Deletado Não Ele quebrou Por causa De pressão Na hora Que estourou A bomba Tá vendo Ele vira Vapor E aí Vai trocando A temperatura Tá vendo Tá 150 graus Ainda Até ele chegar Lá nos Mil e pouco Eita Virou Rocha Igna De uma vez Deletou Olha Tem 4000 Quilos Aqui Tem 5 toneladas De vapor Aqui Aqui Tem 13 toneladas De vapor E aqui Tem 9 toneladas De água Que agora Virou Vapor Que quebrou Por causa Da pressão A pressão Fez Quebrar Aqui E aqui Em cima A mesma Coisa Olha lá Tá em 175 graus Ainda Esse vapor Aqui Até ele Trocar a temperatura Tudo isso Aqui É possível É possível Não fiz cálculo Nenhum Tá Mas é possível Que solidifique Toda essa área Aqui Pra eu poder Descer É possível E ainda Eu posso Fazer minha turbina Depois Não esqueçam Que tem a turbina Ainda que Esse vapor Aqui Eu posso Aproveitar ele Não tô jogando Fora Essa água Que eu joguei Aqui Ela ainda Tá guardada Aqui Tá tudo aqui Eu acho que Eu só perdi Aqui Porque eu acho Que aqui Deletou Se não Deletou Virou vapor E passou Pra cá Foi pra cá Junto com Esse Aqui Eu não vi Quanto Tinha Aqui Mas Acho que O único Que eu perdi Foi aqui Beleza Aqui agora É só Aguardar Deixar rolar Por enquanto Aqui meu Oxigênio Tá tudo ok Eu vou Começar a construir Essa parte superior Aqui pra Continuar Evoluindo Essa base Deixa eu dar uma olhada Lá no Aqui é só esperar Aqui não tem jeito Dar uma olhada Lá no Como é que tá Meus Drekos Os ovos já Começaram a chegar lá Aqui vai ter mais Um desse Né Pra pegar Todos os ovos Que caírem Aqui também Ele já Fica energizado Treco Vai lá Botou o ovo Já foi E aí Eu tenho que repetir Agora isso aqui Nas outras Vou Tirar isso aqui Estruturas Tirar aqui Já aqui Aqui eu tô Produzindo muito Caniço Já Nossa Como eu tô Produzindo caniço Já Nisso aqui É Só tem que mudar Aqui Porque Mudou Todo o sistema A ideia Que eu tive Com a planta Saturno Não ia dar Muito certo Aqui Porque ela Ainda tá Um pouco Bugada Monta Isso Desmonta Isso Desmonta Constrói Aqui Aqui Ah Plantou Aqui E E lá Conforme vai Solidificando Lá Eu vou Eu vou Pegando material Vai sobrando Rocha Igne Lá Ok Por que Que esse aqui Ou o contrário Tubo de saída Cheio O que tá acontecendo 52 graus 45 graus Ai Caramba Entrou água Aqui O sistema E eu Quebrei Aqui Marcelo Parabéns Beleza Ok Aqui Fazer Os trilhos O transportador Pode pegar Aqui Até aqui Liga tudo Na eletricidade Beleza E aí Depois troca Pro ovinho Né Aqui Tem que colocar Escadas Aqui Esse Fiz errado Aí Ele Fiz Direto Arregaçando Eu tenho que Trocar de lugar Esse aqui Tem que subir Um bloco Como é que tá lá 289 graus 580 O vapor Tá igualando Aqui a temperatura Tá baixando Bem a temperatura Tá na ponta Lá Ainda deve tá Bem quente Mas o mais Importante É aqui Mas por que Porque se eu Conseguir esfriar Pelo menos Esse pedaço Aqui Mesmo que eu Não esfrie Aqui Esse lado Aqui Eu consigo Descer Escavando Eu vou ter Que descer Por um lugar Onde eu Não encoste No vapor Porque o vapor Passou de 700 graus Aí já Fica complicado Pra mim Passar de 700 graus Já fica complicado Eu vou ter que Fazer um filtro Aqui O dióxido de carbono E tem que começar A armazenar ele Na verdade Eu não preciso armazenar Eu posso mandar ele pra cá Pro motor Hum Boa ideia Deixou Cadê Cubos Derrompedor É Aqui Aqui É aqui Derrompedor Sensor Elemento de tubo Estou cheio de aço Aqui Por causa De um bug Do jogo Não queria ter feito Mas eu tinha que destruir A cápsula O material Está aí Vou usar Ok Liga isso aqui De volta Ou não Não Estabilita isso aqui Por enquanto Peraí Eu vou ligar direto Toda vez For oxigênio Liga Desliga Desliga né Então eu vou fazer o contrário Fazer o sensor invertido Fazer que for oxigênio Desliga e fecha Então aqui é uma porta não Aí agora sim Fazer que for oxigênio Fecha Caso respirável Oxigênio Já liga Liga Ih Faltou energia Está variada Vamos gente A Jana já está sem ar Já no traje Gastaram muito rápido O oxigênio Do traje Caramba Aí Liga de volta Liga de volta Isso aqui também Nice Aí Agora leva o dióxido de carbono Já para o foguete Aí eu posso retornar agora Fazendo isso aqui Assim que tiver O dióxido de carbono O suficiente Muito bom Beleza Por enquanto é isso Vou aguardar isso aqui Resfriar mais Está baixando bem a temperatura 1409 tem que baixar ainda A 100 graus ainda Se vê no próximo episódio Valeu e Falou Tchau 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 Tchau